Olá, boa noite, está no ar mais uma edição do Boletim Tempo. Laudo balístico aponta que cápsula de bala encontrada por pai de um dos três jovens desaparecidos em outubro deste ano pode ter saído da arma de um dos PMs presos suspeitos do crime. Juscelio Paiva tem as informações. O resultado do laudo de balística feito pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil apontou que os projéteis encontrados no ramal do Brasileirinho pelos familiares dos três jovens desaparecidos pode ser da arma do aspirante atendente da 4ª SICOM, Luiz Ramos. O aspirante e mais nove policiais estão presos suspeitos pelo desaparecimento dos três jovens. Hoje, fez um mês e onze dias que a atendente de Caixa, Rita de Cássia, Everton Marinho e Alex Roque desapareceram. Eles foram vistos pela última vez durante uma abordagem feita por policiais da 4ª SICOM enquanto eles voltavam de uma festa no Grande Vitória, na Zona Leste aqui da capital. No dia do desaparecimento, os familiares encontraram no ramal do Brasileirinho cápsulas de pistola .40 de uso exclusivo da polícia, além de uma sandália suja de sangue. O exame de DNA realizado no sangue encontrado na sandália aponta material genético de Alex Roque. O delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, informou que ainda aguarda a remessa oficial dos laudos, mas que nesta segunda-feira deve se pronunciar sobre o caso. E neste domingo, a Universidade Estadual do Amazonas vai realizar a prova de conhecimentos gerais do vestibular do ano que vem. Os candidatos precisam ficar atentos ao local do exame no cartão de confirmação disponível no portal www.ua.edu.br. A prova vai ser uma da tarde. O resultado final será divulgado dia 19 deste mês, também pelo portal da UEA. As livrarias do centro da cidade ficaram movimentadas neste sábado. Muitos pais já começaram a busca por livros mais baratos. Tem gente que a lista só de livros chega até 5 mil reais. A missão da Fabiola hoje foi garantir os livros da Luísa para o ano que vem. Mas, apesar de pesquisar, a administradora diz que sentiu no bolso. Só de livro didático mesmo vai dar mais de mil, uns 1.200 que eu já pesquisei. Ainda tem a parte da papelaria, fora o material, mochila, estojo. O ano letivo mal acabou e os pais já estão correndo para as livrarias. A tática aqui é pesquisar antes de comprar, porque alguns livros já estão com os preços bem salgados. A média de preços vai de 100 a 300 reais cada. E essa é a época em que os pais aproveitam para pesquisar mesmo os preços dos livros. E além de tentar encontrar o melhor preço, tem outra coisa que lá no fim da compra vai valer a pena. A economia. Então é importante fazer esse levantamento pelo fato de ver se está acessível para a gente, né? Nessa livraria, no centro da capital, os preços dos livros essenciais como português, matemática, gramática e inglês chegam a 180 reais. Só esse, de caligrafia para o ensino infantil, por exemplo, custa 82 reais. E quem tem filho em colégio particular, os custos vão ser maiores. Essa advogada tem dois filhos e os livros deles vão custar 5 mil reais. Espera até o final do mês, concluir a minha pesquisa em mais uma outra livraria no centro e ver o que está mais em conta, porque realmente está pesado. É bom os pais que ainda não compraram os livros ficarem atentos. E como a advogada fez, a pesquisa antes da compra ainda continua sendo a melhor dica. No mínimo de duas a três livrarias. E depois, no final do mês, fazer uma planilha. Colocar livraria A, X, livraria B, Y. E no início de janeiro começar a efetuar isso. Há duas semanas, para o Natal, o movimento no comércio foi intenso hoje. O décimo terceiro contribuiu para isso. No centro, tem gente que reclamou da falta de estacionamento na área. O Natal está chegando e junto a correria para os últimos preparativos das festas. Natal e também já fazendo para o Ano Novo. Nesta área comercial da Zona Leste, é tanta gente que nas ruas o espaço é disputado entre pedestres e veículos. Aqui tem de tudo. Produtos para ceia, decoração, roupas e calçados. Os comerciantes comemoram o aumento nas vendas e no fluxo de pessoas. Ficamos abertos até as 19 horas. E o movimento está em alta, está forte. É o tempo todo assim, movimentada a loja. Adriana chegou cedo para pesquisar os preços, porque este ano só vai comprar o que vestir. As coisas, os preços subiram bastante e o máximo é economizar, né? Porque temos que economizar, porque temos que pensar, né? É o mês próximo, né? Que vem. Aqui no centro de Manaus, o movimento também é grande. E, como sempre, a cena se repete. Calçadas apertadas, fila na hora de pagar, principalmente quando as plaquinhas de promoção estão estampadas nas lojas. Muita fila, muita gente, está ótimo os preços também, está muito em conta. Chegou nem a véspera do Natal, está próximo, mas o movimento... Vai estar desse jeito. Vai estar desse jeito. Fica até difícil a gente andar com criança no caso. Apesar disso, Camila e a irmã Crícia não abriram mão de ir ao centro. Hoje mesmo, garantiram os presentes da família. Vixixei muito, chorei muito, porque se não chorar, tem que levar para todo mundo, senão não dá. Além da muvuca de consumidores por todo lado, um outro problema típico do período foi a dificuldade para estacionar. Na Avenida 7 de Setembro, por exemplo, não há estacionamento rotativo. Mesmo com as 120 vagas liberadas pelo Manaus Trans, teve um motorista reclamando. Sem onde deixar o carro, Dona Socorro não teve outra saída. Ficou dentro do veículo esperando. Ou vem com alguém para deixar a gente ir embora e passar depois, ou então está muito difícil, não consegue parar. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o movimento foi impulsionado pelo pagamento do 13º dos Trabalhadores, que deve injetar 2 bilhões de reais na economia do Estado. Agora você vai conhecer a casa de um professor na Zona Oeste de Manaus, que foi transformada em um lugar encantado para o Natal. A visitação já começou. A magia do Natal encanta e nós visitamos uma casa no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, onde o Natal é uma data muito mais que especial. Quem vive aqui é um professor que decidiu mudar toda a decoração nesta época para agradar a mãe. Há 16 anos a decoração de Natal aqui na casa do professor Nogueira era bem singela, ficava num quartinho pequeno aqui da casa. Havia apenas esse pequeno presépio e uma árvore de Natal também simples. Mas tudo mudou depois de uma promessa que ele fez pedindo pela saúde da mãe. A partir daí, a magia do Natal se expandiu nessa casa. Essa promessa foi que minha mãe, ela fez uma cirurgia de pedra na vesícula e ela ia morrer, com certeza. Era seguro de, era risco, era risco demais. Então eu fiz uma promessa ao meu Jesus de Praga, que se ela ficasse boa, eu transformava a casa numa cidade de Natal aqui embaixo. A sala se transformou em uma cidade de Natal, cheia de luzes e cores, com um cenário tipicamente europeu. Todos os bonecos se movimentam, é como se eles ganhassem vida. O teto e as paredes são todos decorados, pintados à mão por um artista amazonense. Aqui também tem anjos e muitos outros itens que chamam a atenção, como este oratório, preparado pelo dono da casa de maneira especial. Quem passa por aqui, se encanta. Mais de 500 pessoas visitam o local. Quem entra na casa, mesmo que tenha passado por aqui várias vezes, tem sempre uma sensação diferente. Todo ano ele renova, tem renovação, todos os anos. É lindo. Muito lindo. E quando pergunto ao professor Nogueira o que o Natal significa para ele? A alegria, misericórdia, paz, sossego, tranquilidade, tudo isso é o Natal. O bom velhinho chama a atenção principalmente das crianças. A casa é aberta à visitação de domingo a domingo até o dia 8 de janeiro, das 6h30 às 8h30 da noite. Eu sou Priscila Gama e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.